Estamos no capítulo 4 e o Devocional de hoje vai falar sobre as marcas do amor. O versículo tema está em Filipenses 4, 8 e 9 e diz o seguinte Por último, meus irmãos, enchem a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, nós sabemos que é da nossa mente que surgem todos os nossos pensamentos, tanto os bons quanto os maus. Sendo assim, os nossos pensamentos são os que dão a vida as nossas opiniões e as nossas convicções, que é aquilo que realmente cada um tem por certo ou errado. E hoje a gente vive numa sociedade onde os valores estão totalmente corrompidos, né? E acompanhamos uma cultura obcecada pelo sexo. Onde vemos também a mídia investindo muito forte pelo apelo sexual e cada vez mais tentando implantar a sua cultura em nossas mentes. Como se fosse, tipo, um padrão verdadeiro, sabe? Mas à frente dessa pressão gerada pelo mundo, como é que a gente pode pensar e acreditar naquilo que é realmente verdadeiro quando só se fala disso? A Bíblia nos relata sobre o que deve ocupar os nossos pensamentos, somente o que é respeitável e tudo o que é puro, que nem disse no versículo anterior. Em primeiro lugar, nós devemos estar convictos de que isso foi algo criado por Deus, sim. Mas devemos entender que o lugar disso, segundo o plano de Deus, é dentro do casamento. Isso diz em Hebreus 13, 14. O mundo prega o sexo de uma forma irresponsável e extremamente egoísta, como se fosse apenas para satisfazer o desejo momentâneo. Não pensando nas consequências como doenças transmissíveis, a gravidez indesejada que acontece muito e outros traumas, tanto físicos quanto psicológicos, que nada mais são do que a colheita do próprio pecado e a desobediência à palavra de Deus. Essa é a mais bela expressão de amor entre um casal, em que realmente, e literalmente, o homem e a mulher depois do casamento se tornarão um. Por isso, é muito importante que a gente esteja afirmado na verdade, porque mesmo que o mundo tente nos enganar, os nossos pensamentos estarão convictos e imutáveis. E lembrando que tudo que Deus fez e faz é belo, só que no seu devido tempo. Isso fala lá em Eclesiastes 3, 11. O relacionamento sexual é uma dádiva, uma bênção, mas conforme os padrões de Deus e dentro do casamento. A missão de hoje é pensar. Então pensa comigo. As minhas convicções estão dentro dos padrões de Deus? Independente do lugar onde tu tá, ora comigo da maneira que tu conseguir. Querido Deus, sofro tanto na minha carne por desejos. Eu preciso da tua ajuda para preencher minhas carências e confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém. A palavra final de hoje tá em Romanos 13, 10, que diz o seguinte. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Até a próxima!